Ah, o peixe que eu quero saber, o peixe maior que eu já peguei, olha, eu pescava mais um velho, um velho, muito sabido, velho, feiticeiro velho, né? Lá tinha um local que era só pôr o anzolo, ou no outro dia não mancia nada, só pôr o anzolo. Aí um dia ele falou assim, Joaquim, vamos pôr o anzolo aqui pra nós pegar esse peixe? Falei, vamos. Aí foi, nós tínhamos um patrimônio de império, nós mandamos fazer um anzolão bem grande mesmo, escama com matado uns 4 quilos e pusemos lá. Aí nós fomos, quase da tarde, aí nós fomos lá pro barraco fazer jantar, jantando, aí vamos moer os anzolos, velho, vamos. Toda vida eu usei fumar fumo preto na paia, como eu tenho aí eu posso te mostrar. Chegou lá, o peixe tava no anzolo, o dito peixe, aí eu tava na proa e o velho no piloto, né? Aí o velho falou, eu falei com o velho, o velho, o velho, o peixe tá no anzolo, velho, a anua nossa era grande, tinha 13 metros de comprimento. Eu falei, espera aí, velho, deixa eu fazer um cigarro aqui. Fiz um cigarro ali, bem tranquilo, e o velho no piloto. Aí eu desatei o anzolo do tronco da árvore, não marrei na gaia, não marrei no tronco da árvore. Falei, ó velho, segura aí que eu vou mexer com o peixe. Quando eu mexi com esse peixe, rapaz, esse peixe na primeira embarrada dele, ele tombou a canoa. Tombou a canoa e me carregou pelo fundo d'água. Nós viajamos 6 quilômetros, ri acima, eu pelo fundo d'água, falei, não solta, eu quero ver a cara desse peixe. Pelo fundo d'água. Que isso. Foi. Quando ele deitou, eu vim em cima da água, que eu sacudei de noite escuro, que só vindo. Quando eu sacudei a água do ouvido, o velho estava com a canoa em cima de mim. Eu falei, velho, mas como é que você me acompanhou? Eu falei, eu te acompanhei pela fumaça do cigarro.